Rio Paraguai, Cáceres, Mato Grosso, aqui essa praia que vocês estão vendo, dá acesso à Baía do Recanto do Dourado. Só acontece isso na época das grandes secas, como essa que estamos enfrentando. A pescaria de hoje foi sensacional pelos momentos únicos com a fauna local. Vocês vão conferir no programa o que eu estou falando. Essa barragem aqui que vocês estão vendo, o hotel fez para tentar fazer com que os barcos conseguissem entrar. Então fizeram um acesso aqui, colocaram gente trabalhando para não secar o acesso. Então, olha, estou aqui nessa água maravilhosa. E não deixe de assistir o programa aqui no Recanto Dourado. Pescarias de Tucunarés e outras espécies, junto com a fauna local.